Tô pegando tanta coisa de raio Se não tiver uma batalha épica com o dragão Vai ser um desperdício Esses itens todos Já teve essa batalha contra esse dragão Mas não foi bem uma batalha Foi meio que um improviso Essa é uma sequência de golpes interessante Que eu nunca dou Dá um chutão no bicho Peraí, isso não é chutão Tá, tudo bem, matei ele Mano, essa espada aqui, mano, continua forte pra caralho Ela tá tão forte quanto a foice E mais rápida É difícil de abandonar essa espada, mano Vamos ver o que diz agora Essas mensagens aqui, elas são offline Elas não são de players Entendeu? Essa aqui é uma mensagem que ia entregar o bagulho Tá ligado? Eu optei por não ver ela Ataque em queda Porra Se tivesse visto a mensagem Eu ia pensar Tá, beleza A gente vai Subir em algum lugar E atacar o bicho Foi exatamente isso que aconteceu Dark Souls não sabe fazer Luta épica contra dragões Eita, carai Mas e aquela lá do Aquele dragão Que eu não conseguia cortar o rabo, mano Mó luta da hora aquela, mano Eu tava putaço Mas eu tava putaço com a situação, né Mas a luta em si era épica Caralho, vários lugarzinhos, mano Autos titanique, cintilante Calamite é o nome do dragão que eu tava falando Caralho, mano Esses bichinhos tão me dando parry Que sacanagem Já pensou se ele me lançasse pra trás, mano? Cara, isso aqui é do jogo, cara Não é de player, mano Que porra é essa? Essa mensagem aqui Ela tem como ser desativada, né Tipo Novamente Não é online isso aqui Eu tô offline Porque entrega Muito de bandeja O que que tem que fazer, mano Não que seja super mistério, né, mano Porque o jogo meio que te guia pro lugar e tal Mas mesmo assim Claro, tudo de raio Tudo de raio Minha espada não alcançou ele, mano 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 Que eu vou tá descendo, né Ou não Vocês tão falando aí da... Cara, essa boss fight agora É que ela não é uma boss fight convencional, né, mano Ela é uma daquelas boss fights que tu usa no cenário e tal, né Tem algumas... É tipo o... O Mikolas O Mikolas Mikolas no Bloodborne É mais uma batalha com o cenário do que com o boss That's a lot of damage Falou Wow Ah, pegou na volta Eu gostei da batalha Diferente, tá ligado Eu tive que percorrer todo esse trajeto Desviar dos bichos Eu consegui sobreviver ainda Foi por pouco, inclusive, mano Fiquei com um pauzinho de vida E eu juro pra vocês Eu... Eu achei que eu tava Realmente com Zero estos Tanto é... Tanto é que eu usei aqueles bagulho Ó, tem mais... Pelo menos dois itens pra pegar Olha quem tá ali Ele ficou ali Que engraçado, mano Não precisou ser sumonado Ué Será que dessa vez é o Ravel de verdade? Tá, como é que eu pego aquele item agora, mano? Deixa eu ver Olha só essas duas mensagens aqui, mano Ponto... Quê? Não, não é possível Será que eu tô online e não vi? Cara, isso aqui... Nem o jogo faz umas mensagens tão... Ponto fraco cabeça Ataque em queda Mano, como se já não tivesse ficado óbvio Tá ligado? Mas... Os caras deixaram... Mais óbvio do que já tava, mano Eu vou fazer merda aqui, mano Dá pra garantir Já acabou meus frascos de novo No DS2 o cara parece estar comendo Nutella Quando bebe o Estus Fica saboreando por 10 minutos Então o Dark Souls 2 é um jogo mais lento Ó, tem dois itens que eu não peguei ali ainda Ó, mano Deixa eu entrar aqui primeiro Tá, esse aqui é uma ilusão, né? Ele tá no mesmo lugar dos magos lá Vê se eu consigo enfiar a espada nas costas dele só pra... Você tá na f***, mano? Eu peguei as f***s linhas Cadê o mago? Aqui é o atalho, beleza Aqueles dois itens lá fora ainda É aqui que eu pego aqui, ó Um deles Cama Parece um dragão de Komodo Será que o ataque dele é mó rápido, mano? Aí, o último item Tem mais nada aqui, eu acho Um Ravel só E uma fogueirita 75K já, mano, pra upar Bora continuar, então Nossa, ele apareceu aqui em cima dessa vez Deixa eu matar Deixa eu matar Esse maguinho Facinho Facinho de matar, né? Facinho Aqui tem uma descida Ah, o que que é isso aqui mesmo? Tá Esse aqui eu vou matar Só esse Só esse aqui Vem cá Mano, sabe que não vale tanto a pena Dar esses Riposte, mano? O mesmo Mesmo dano que eu dou No riposte Eu consigo dar dando Sei lá Três ataques no cara, mano Nossa, não posso deixar ele meter o combo só Cabuloso É só É só ele tomar um staggerzinho que já era Cara, esse símbolo parece muito o símbolo de Gondor Hã? Do Senhor dos Anéis No escudo dele Deixa eu ver se eu tenho um desses escudos aqui Não Acho que eu não tenho, mas Vocês viram, né? O símbolo da árvore É muito, muito, muito parecido com o símbolo de Gondor O reino dos homens O reino dos homens O reino dos homens O que é isso? Lance de matador de dragões Tá se escondendo aí, seu Safado O que? Nossa Tava tão difícil de ver o que que tava acontecendo que eu nem entendi Eu dei um backstab nele Não deve tomar nada de dano, né? Não deve tomar nada de dano, né? Amo essa espadinha Não 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 Acabou a mana Pronto Eu tentei empurrar ele Eu não consigo enxergar nada, mano O que? Falou Vira o giradinho que ele deu, mano Pera aí, ele não morreu? Onde é que tu tá? Ah, agora morreu Ah, tá, tem mais escada aqui Ah, tem mais nada, não? Acho que não Nossa, mano Esse controle Deu uma piscadinha agora Ele parou de funcionar por um segundo Ele tem... Ah, esse controle Absorção de dano de raio Que caminho é esse aqui, mano? Ó, vai vendo O controle vai dar essa piscadinha De parar de funcionar Quando eu tiver perto de um penhasco, assim E eu vou direto pro penhasco Três titaniques cintilante? Ô, louco Ow Filha da puta Vem? Vem? Cara, é... É meio que feito pra isso, mano O bicho... Ele rola justamente pra isso Justamente pra... Pra tu conseguir empurrar ele mais fácil Eita! 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 Abimos dragão Mais um dragão, vá Puta que pariu, mano How many dragons? Ok, mais um dragão infinito, mano Corta a cauda Não, eu tô brincando Vamos fugir dele Oh, não! Caralho Caralho, eu não tinha visto eles direito Ah, mais uma área que eu vou ter que explorar melhor depois, mano Mais uma área que eu vou ter que explorar melhor depois, mano Vou ter que voltar tudo isso daqui depois Ah, não Ah, não Tudo de novo Eita! Vem um peladão aí, caralho Ah, esse cara vai tomar esse tagger fácil, vambora Nossa, por via das dúvidas Não é o Ricardo, mano? Caralho! É o Ricardo do Dark Souls 1, caralho! Com a rapieira Tomou o tagger Tá fudido É sim! É ele! Aqui, caralho! Pegar a rapeira de Ricardo Que caralho! O Ricardo Milos Big Ricard Não quero cair aqui ainda não, hein? Eu não quero tocar esse sino ainda não Puta, mano Ah, aqui, ó Agora eu posso tocar o sino à vontade, mano Mas primeiro eu vou explorar a área Não, era o Ricardo Milos, caralho Não o Ricardo Era o Ricardo Milos Vocês não viram que ele tava semi-nu? Não, onde é que eu estou indo, velho? Aqui é onde eu caía Ah, para Ninguém gosta de ti, bicho Como que ele fez isso? Ele nem me bateu nessa direção? Que zoado Caralho Que tagger foi esse, mano? Tá tudo bem levar o tagger Não tem problema levar o tagger Mas, mano Por que que eu fui empurrado pra aquela direção? Nada a ver Nada a ver Instant karma É aí Com licença? Eu vou acabar morrendo aqui Caralho Caralho Que zoado, velho Nada a ver Vou lá buscar minhas almas Que os desesperados acham que eu perdi Olha, ele é feito pra fazer isso, né, cara? Isso é muito engraçado Olha lá Oh, oh Mais três Titanic cintilantes Mais três Titanic cintilantes Ali eu vou abrir um atalhozão Quem tá aí? Braseiro Ué Ué Calma, manos Eu tô explorando ainda Calma Calma Acalmem-se Acalmem-se Caras Acalmem-se 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 Ih, alá Ah Agora é o Ravel Agora sim é o Ravel, mano Agora é true, Ravel Tá contemplando O dragãozinho Ninguém vai atrapalhar Nossa batalha épica, né? Assim espero Cara, isso aqui é muito Fanservice, né, mano? Olha o cenário Olha o cenário pra enfrentar o Ravel, mano Com licença Com licença Posso? Ah Eu acho que isso é um não Para controle É, mas dá pouco dano isso, hein, mano Opa Ainda bem que ele demorou Ok Minha vida se foi Esse é o Ravel Do Dark Souls 1, mano Mesmo assim eu tô perdendo bastante vida Quando eu erro os parry Eita porra Virou de pedra Caralho Ele já tava tanque pra caralho E agora? Agora vai tá mais tanque ainda Meu Deus Vambora Perdeu as pedras Tá tomando Stagger, Ravel? Como assim? Como assim o Ravel tá tomando Stagger? Perdeu a armor? Ok, tá ficando arriscado esse parry Não, ele... Ele acho que ele... Ele... Ficou mais leve por algum motivo Botou o anel Não Eu quis dizer que ele tá tomando Stagger agora Ele ficou com menos absorção Caralho, essa foi quase Perdeu a postura Meu rapaz Se fudeu Tomou Stagger Ele se fudeu O que que tu vai me dar, hein? Caralho Essa arma é forte pra caralho Essa arma é forte pra caralho Agora falta o 7 do Ravel Por que que o Ravel tomou Stagger, mano? Tem algo muito estranho aí, velho Ravel não pode tomar Stagger A armadura do Ravel é... É o símbolo do... Da... Como é que é o nome do Stagger mesmo? Postura? Não, né? Equilíbrio, né? Equilíbrio É equilíbrio? Quanto mais... Equilíbrio ou o nome do Stagger Que eu não lembro Menos Stagger tu toma Criado a partir de um Dente de Dragão Eterno Que nunca quebrará Deixado pelo próprio Ravel Junto com seu grande escudo Dá ao usuário resistência Contra a feitiçaria E fogo Vocês chamam de Poise, então? Poise? Poise? Ele requer 40 de força Isso aqui aumenta a Poise Poise é, poise é, poise é, poise Cara, essa arma deve ser muito forte Tantas armas Tão pouco tempo E o escudão também Mas o escudão é, mano Deve ser super pesado de usar 40 também Ok Recarrega a área Pra que recarregar a área? Aqui não tem mais nada Coitado do Ravel, né, mano? Ele acabou de matar um dragão Tava ali descansando, né? Porque foi uma batalha épica, né? Aí chega um cara e desafia ele O cara já tá cansado, coitado Por isso que ele tomou Stagger, mano A direita A direita, quando sobe a escada Tem um caminho Peraí Deixa eu ver A esquerda, né, tu falou Ah, tá aqui Não, aqui é queda, né, mano Aqui, aqui eu vou morrer E é lá no caminho do segundo dragão Quando sobe Vamos lá É, eu matei esses caras já Tá, depois eu vejo lá Deixa eu dar uma avançada aqui Faz um grandalhão Ih, só um Puta, eu só tô com um Estus Fudeu É, é Fudeu Fudeu mesmo Só tô com um Estus Ó, para de lançar Caralho, a pedra que couro na minha cabeça ali, mano Eu vou E eu vou E eu vou ver Gastar essas Gastar esses Essas armas Quase chegando em 30 de força Cheguei, cheguei em 30 de força Cheguei Cada vez mais OP Tá Tenho várias coisas para explorar ainda nesse local, mano Encino aqui Deixa eu matar essa O que que é isso aqui? Ah tá Para trilhar o caminho do dragão Não toque o grande sino Nadar permanecerá Nadar Permanecerá Depois que o sino tiver tocado Nadar É, então A ideia de tocar um grande sino Parece trazer algo irreversível Mas eu não tenho certeza também, né, mano? Primeiro eu vou avançar até o fim aqui Para ver o que que dá E agora eu vou avançar até o fim aqui E agora eu vouguyuela E agora eu vou avançar até o fim E agora eu vou avançar até o fim aqui